E aí, beleza? Bem-vindo aqui no canal, viu? É você que viu aí a capa, viu o título e foi notificado. Deixa eu trazer algo aqui pra você. Uma matéria, aliás, um áudio. Nicolas Ferreira defendendo a quebra de sigilo do Lula e do Flávio Dino. Você vai ver a coragem do Nicolas no momento em que o deputado do PL de Minas Gerais afirma que a esquerda criou narrativas na CPMI para blindar membros do governo e evitar convocações. Só que, sabedor de que ali nos bastidores da CPMI foi vendido, a CPMI foi cooptada. Esse é o grande detalhe. Vocês sabem do que eu estou falando. Não é novidade pro Brasil. O dinheiro comeu ali. Propostas e propostas de poder comeu ali. E, lamentavelmente, fica aqui a minha pergunta. Aonde estão os deputados de direita, os senadores de direita, né? Esses que se elegeram, assim, às custas do cidadão brasileiro que estava com uma bandeira verde e amarela nas costas, acreditando que esse país, em um ano subsequente do governo Bolsonaro, apesar de toda a gritaria do mecanismo que não queria de jeito nenhum que o capitão fosse reeleito, né? A pergunta que eu faço é a seguinte. Cadê a oposição, gente? Cadê a oposição? Mas eu tenho que trazer pra vocês aqui agora o áudio. Aliás, um trecho, né, desse discurso do Nicolas. Você tá vendo aqui, ó. Você tá vendo aqui na tela, tá? Nós vamos acompanhar. O deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, que defendeu, durante a sessão no parlamento, na Comissão Parlamentar Missa de Inquérito dos Atos Antidemocráticos do dia 8 de janeiro, a quebra de sigilos de Lula e Flávio Dini. Ele disse o seguinte. Querem descobrir a verdade? Querem descobrir o que aconteceu? Quebre o sigilo desses caras. É o que nós vamos ouvir agora, aqui no canal, tá certo? Antes de mais nada, eu quero fazer um convite pra você, gente. A gente vai ouvir o áudio aqui. Aqui no link da descrição, existe um link aqui que se chama Meu Novo Trabalho. Este link vai direcionar você para uma página onde você vai assistir um videozinho bem rapidinho, um vídeo bem curto, aonde nós vamos contar pra você como você pode começar a trabalhar hoje mesmo conosco. É isso mesmo. Em uma plataforma incrível, ganhando dinheiro e empreendendo aquilo que você tem de mais importante. Ah, Rodrigo, meu suado dinheirinho. Não, o seu tempo. O tempo é algo que você tem de mais precioso. Aonde você está empreendendo ele? Debaixo de uma CLT, que é um tetinho sobre a sua cabeça, que aparentemente você se sente confortável, seguro. Ah, faça chuva ou faça sol e eu recebo o meu dinheiro, mas você, em contrapartida, não consegue fazer mais nada na sua vida do que você já fez até hoje. Por quê? Porque é o seu limite. A CLT é o seu limite. Enquanto eu estou te convidando para fazer parte de um projeto aonde o seu esforço, o mérito do seu trabalho, ele sim vai potencializar você a fazer uma renda mensal inicial entre 2 e 10 mil reais por mês, trabalhando em uma plataforma de sucesso que nós já anunciamos aqui há muitos anos. Algo que já é consolidado e deu certo e que já mudou a vida de muitas pessoas. Aqui no link da descrição, comece a ganhar dinheiro hoje mesmo. Está me assistindo pela primeira vez? Não interessa para você, mas você sabe de alguém que esteja precisando, que está precisando de um norte na vida. Manda esse vídeo para essa pessoa e diga para ela, assiste o vídeo aí. Vai no link da descrição que tem uma oportunidade top para você ganhar dinheiro junto comigo. Vamos nessa? Está aí o nosso querido Tiago Pavinato. Vou atualizar uma informação dele aqui. Ontem, já vou colocar o áudio do Nicolas Ferreira. Ontem, eu acompanhava junto à Jovem Pan e também os veículos de mídia independente do Brasil. A própria revista Oeste ontem fez ali uma consideração extremamente competente sobre a ação do Ministério Público Federal em cima da Rádio Jovem Pan e a possibilidade da emissora perder concessão e ter, ser obrigada a vincular durante quatro meses o que eles estão chamando de contraponto, de um balanço, de um balanço, para ficar equilibrado o jogo. Vocês só falam contra as instituições. Vocês serão obrigados a dizer que vocês estão errados e elogiar as instituições. Quer dizer, viramos China, viramos regime comunista chinês, Brasil virou Nicarágua. Ok? É assim que começa. Tá certo? Eles começaram com os youtubers, vocês lembram disso? Mandando a Polícia Federal em cima de todo mundo, desmonetizando, prendendo aquele estardalhaço todo. Depois, alguns jornalistas foram presos, políticos presos e agora rádio. Brasil, emissoras de rádio sendo caçadas pelo sistema, pelo Ministério Público Federal atrelado a esse mecanismo. O Brasil, gente, Brasil. Agora, vou ser sincero para você. Se eu viajar para qualquer parte do mundo e alguém perguntar se eu vivo em um país livre, eu vou dizer não. No momento, não. Vivemos, lamentavelmente, uma ditadura tenebrosa, né? Está aí o Nicolas Ferreira. Vou colocar aqui o áudio para você ouvir. Vamos lá. Algumas perguntas objetivas. O senhor comandava alguma tropa na época da troca das mensagens? Não, senhor. Onde o senhor estava, no 8 de janeiro? Estava na minha casa. O senhor era o interventor do dia 8? Não, senhor. O senhor era o ministro da Justiça no dia 8? Não, senhor, deputado. O senhor era o presidente da República? Não, senhor, deputado. O senhor foi preso injustamente no dia 8? Não, senhor, deputado. Então, o que o senhor está fazendo aqui? Eu te respondo. Basicamente, é mais uma narrativa frustrada da esquerda de atrelar, por conta de uma conversa fiada, uma fofoca, que não tinha nenhum risco potencial com o presidente Bolsonaro. E, enquanto isso, eu digo aqui para essa CPMI que a esquerda que não assinou a abertura dessa CPMI, que trabalhou o contrário a essa CPMI, agora se faz o trabalho de trazer aqui factoides de um golpe que nunca aconteceu. Ah, porque se o golpe tivesse acontecido, se minha avó tivesse dente, ela chupava uva, pô. Ah, mas se o golpe tivesse acontecido, vocês estão investigando um golpe inexistente? É isso, de fato, que a esquerda está se prestando a fazer aqui? Enquanto isso, nós temos o coronel Naime, que já está preso há cinco meses sem ver os seus filhos, porque no dia da sua folga, ele foi requisitado, foi para frente, na unha da mão, impedir com que pessoas depredassem prédios públicos. E o que ele recebeu como prêmio? Uma prisão. Enquanto isso, nós temos o senhor Capelli, que aí sim, era um entrevêtor do dia 8, e olha que coincidência, todos os requerimentos de convocação dele não foram aprovados aqui nessa CPMI. O que isso quer dizer? Que trazem pessoas aqui para essa CPMI para poder esconder verdades das pessoas. Ou seja, Capelli não está sendo ouvido, mas está sendo ouvido uma pessoa que fez uma fofoca ali no WhatsApp. Enquanto isso, nós temos o fotógrafo da Reuters, que inclusive foi o fotógrafo de quem, senhores? Do vice-presidente da República, Alckmin, no dia da posse. E ele estava lá dentro e fez uma encenação com uma pessoa... Opa, não faz agora não. Deixa eu filmar aqui primeiro. Quebrando ali prédio público. Nós temos também o Dino, que era assim, na época o ministro da Justiça. E vocês falam, né, com relação à quebra de sigilos, de troca de mensagens no privado. Ah, se a gente pudesse... Se a gente pudesse quebrar o sigilo para poder ver as conversas privadas do então ministro da Justiça com o Capelli, se pudesse ver as quebras de sigilo do presidente Lula desde dezembro até agora, o que será que nós iríamos encontrar? Porque eu confesso para os senhores, tá? Se alguém me parasse nesses corredores há dois meses atrás, dizendo que, Nicolás, tem um vídeo mostrando o general do Lula dentro do Planalto, dando água para os invasores. Eu confesso, eu não acreditaria. Então eu confesso que eu estou bem animado, estou bem curioso, para poder saber o que que aconteceu nas imagens, por exemplo, dentro do STF, dos outros pedidos públicos. E por que que isso aqui não está sendo discutido agora? Porque estão preocupados em fazer quase que um troféu com alguém que esteja, talvez, de uma maneira factóide, relacionado ao Bolsonaro. de talvez serem heróis, de dar uma voz de prisão ao senhor e falar, viu, nós conseguimos colocar na cadeia alguém que um dia, outrora, já estava ligado ao presidente Bolsonaro. Então tá aí, vocês estão vendo o Nicolás bastante sereno, bem tranquilo, conhecedor, lamentavelmente, de como que o mecanismo funciona. Sabedor, né gente, vamos falar a verdade aqui, né, sabedor de que não vai dar nada. Ah, Rodrigo, mas nós não podemos ser pessimista. Não, não é ser pessimista, não. É muito pelo contrário, é ser realista e parar de gastar energia naquilo que nós sabemos que não vai dar em nada. Por quê? Porque nós temos uma relatoria, nós temos uma mesa presidente, nós temos ali uma estrutura, uma estruturação que foi cooptada pelo governo federal, que de primeiro momento fez muita força para que a CPI não acontecesse. eles atravessam tudo, estão convocando quem não é, quem não tem nada a ver, sabe, para poder tumultuar, quem precisa dar explicações, como por exemplo, o fotógrafo. O cara que foi fotógrafo do Geraldo Alckmin, por exemplo, ou que pelo menos prestou um serviço para o Planalto para ficar coladinho ali com o Geraldo Alckmin no dia da foto. O que que esse cara estava fazendo lá? São perguntas, né, que precisavam ser feitas. O G. Dias, né, o que que ele estava fazendo? São perguntas, né, então, lamentavelmente, nós sabemos que, não sei se isso vai chegar em algum lugar, mas pelo menos uma coisa é importante. A fala dos deputados ficará cravada e gravada na história do Brasil de um dos maiores, sabe, de um dos maiores golpes de ilusionismo, né, que esse país já teve. Tipo, Mr. M, né, os caras aí estão tentando explicar a mágica, mas é aquela velha história. Olha, os mágicos, os magos estão dizendo o seguinte, eu sei o que está dizendo, nós não permitimos que vocês acessem os bastidores do nosso truque. Então, fica aí. Comenta, compartilha, é muito importante, dê o seu like, tá? E nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já. E aí E aí E aí Obrigado.